Então, na produção de queijo, a gente tem os requisitos. Por quê? Tudo isso vai influenciar no meu produto, que são a implantação das boas práticas agropecuárias, a aplicação das boas práticas na fabricação do queijo, o registro de estabelecimento, registro de produto, para eu ter aí, no final, um queijo de qualidade, um queijo que vá conseguir sobreviver no mercado, que vá conseguir competir, que vá ser competitivo, e, obviamente, eu vou ter um soro de qualidade da minha produção desse queijo, já que eu tenho todas as boas práticas implantadas e executadas na minha propriedade. Certo? E quando eu falo de registro, pessoal, é que, obrigatoriamente, a gente tem que pensar que produto lácteo tem que ser registrado. Vou vender um produto, qualquer produto que é para consumo, eu preciso registrar. Então, busquem um registro de estabelecimento que seja o selo de inspeção municipal, porque, a partir daí, vocês poderão também registrar produtos feitos à base do soro. Esse aproveitamento do soro que a gente vai falar aqui, você vai poder também vender em mercados, padarias, de forma competitiva, fazendo com que você consiga ter uma renda muito maior. E a gente vai falar muito aqui também, a gente tem mercado para todo mundo, com a utilização do soro, desde um pequeno produtor ou um produtor, ou uma pessoa que faz queijo em casa, como eu, de vez em quando, faço e gosto de fazer ricota, até uma grande indústria. Então, o soro, ele é um produto que precisa ter qualidade, para eu poder utilizar para fazer outro produto. E é muito importante que a gente reforce isso com você.